Ruth Sandenes, vou falar aqui sobre a Ruth Sandenes. Ela nasceu no dia 20 de janeiro de 1879 e morreu no dia 21 de julho de 1968. Ela foi bailarina, coreógrafa e pedagoga americana. Ela nasceu em Nova Jersey e foi criada em uma fazenda por seu pai, que era um mecânico desempregado, e sua mãe, que tinha um diploma de medicina. E por morar em uma fazenda, ela desenvolveu uma pequena fascinação por elementos da natureza, despertando assim seu interesse pelos aspectos espirituais da mãe natureza. Ruth Sandenes pode ser considerada pioneira da dança moderna americana, se destacou por suas apresentações orientais e pelo seu interesse pelo exotismo, misticismo e a espiritualidade presente em seus estudos. Em suas coreografias, misturava os conceitos do físico e da divindade. Isso fez com que ela estudasse inúmeras religiões ao longo de sua vida. Desde nova, foi influenciada a estudar a dança. Fazia aulas de balé com a bailarina italiana Maria Bonfonte. Porém, apenas em 1892, iniciou sua carreira profissional em Nova York, trabalhando em museu e em casas em Valdeville, com seu número Arrute Only. Pouco depois, em 1900, ela começou a construir suas próprias ideias sobre a dança barra drama, baseada nas técnicas de dramatização de sua inicial formação e seus estudos sobre filosofia, ciências e histórias de antigas culturas. Em 1904, em uma de suas viagens com Belato, ela observa um outdoor da propaganda de cigarros, a imagem da deusa egípcia do amor e da magia com o nome de Ísis. Esse fato fez despertar seu interesse sobre o Egito e a Índia. Ou seja, a parte basicamente de um outdoor, fez ela ter todo esse interesse pelo Egito e a Índia. Um outdoor sobre cigarro. E foi onde a Ruti se destacou. A partir disso, a Ruti criou sua coreografia chamada Rada, que foi apresentada até seus 80 anos de idade. Seus trabalhos mais famosos são O Incenso, As Cobras e Rada. E a Ruti foi a pioneira na criação de um estilo de dança diferente do balé. É isso.